Pressão alta. Veja esse vídeo antes que seja tarde. Hoje vamos falar sobre os 7 sintomas da pressão alta, uma condição que pode ser silenciosa, mas que também apresenta sinais de alerta. Antes de qualquer coisa, curta esse vídeo e siga o perfil para não perder os próximos conteúdos. Fiquem atentos se notarem. 1. Sensação de enjoo ou vômitos inesperados. 2. Tonturas ou perda de equilíbrio sem motivo aparente. 3. Dores de cabeça que não passam com facilidade. 4. Sentir-se sonolento ou confuso sem razão. 5. Dificuldade em ver claramente com visão embaçada. 6. Problemas para respirar normalmente. 7. E formigamento em diferentes partes do corpo, lembrando que esses sintomas podem não estar sempre presentes e variam de pessoa para pessoa. Por isso, é essencial medir a pressão arterial com regularidade e consultar um médico para um acompanhamento correto. Não deixem de cuidar da saúde de vocês! 7. E formigamento em diferentes partes do corpo. 8. E formigamento em diferentes partes do corpo. 8. E formigamento em diferentes partes do corpo. 9. E formigamento em diferentes partes do corpo. 9. E formigamento em diferentes partes do corpo. 10. E formigamento em diferentes partes do corpo.